Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal do YouTube, eu sou o professor Jalbert e nesse nosso vídeo de hoje eu trouxe um convidado especial para conversar comigo e com você, tá certo? A conversa de hoje vai ser sobre eletrônica, como você se tornar um profissional diferenciado na área da eletrônica e eu trouxe uma das principais referências que a gente tem no Brasil, um cara que compartilha muito conteúdo, ajuda muitas pessoas mensalmente com seus conteúdos, já ajudou milhares de pessoas com seus conteúdos, eu estou falando do professor doutor Tiago de Oliveira da UFMG, criador do canal Eletrônica Geral, que tem mais de quase 30 mil inscritos e mais de 2 milhões de visualizações orgânicas no YouTube dele. Então, muitíssimo obrigado pela presença hoje, professor Tiago. Eu que agradeço, Jalbert, muito feliz de estar aqui, compartilhar o conteúdo aqui, obrigado pelo convite. Beleza, e hoje o papo que a gente vai bater basicamente vai ser uma conversa para mostrar para você os caminhos para você se tornar um profissional diferenciado na área da eletrônica, mas antes da gente mostrar esse vídeo para você, queria te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana, que a gente posta vídeo novo aqui no canal e conforme você já sabe, a gente tem diversos conteúdos aqui no nosso canal, temos diodo, TBJ, atmosfete, circuitos para comunicações, amplificadores operacionais, cálculo numérico, eletricidade e magnetismo, cursos completos para você poder consumir e ajudar nos seus estudos. E se você conhece uma ou duas pessoas, compartilha já esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acredita que pode se beneficiar com ele, tá certo? Porque isso vai estar ajudando bastante a gente aqui no canal a impactar cada vez mais pessoas, tá certo? E a gente agradece de coração que você está com a gente hoje aqui. Beleza? Então vamos lá para o nosso bate-papo de hoje, tá certo? Então, hoje é com o professor doutor Tiago de Oliveira, tá? E professor Tiago, a gente queria conversar aí, começar falando com você, né? Por que você escolheu ser engenheiro eletrônico? Qual foi aí a motivação dessa escolha? Oi, Jalbert. Primeiro, boa noite a todo mundo, bom dia, né? Obrigado por ter me convidado, fico muito feliz de participar do seu canal aqui. É um canal muito legal, já acompanho há mais tempo, né? E a história pela qual eu me tornei engenheiro eletricista, eletrônico, né? É um pouco curiosa, que na verdade, normalmente as respostas são, não, eu era muito interessado, né, por eletrônico quando criança, mas o meu caso é um pouquinho diferente, né? O meu caminho para me tornar um engenheiro, ela veio primeiro que eu fiz um culto técnico, né? E aí foi um caminho mais acadêmico, natural, né? Mas eu me tornei técnico eletrônico, eu escolhi fazer técnico eletrônico aqui no CFET de Belo Horizonte, né? Por uma questão, sei lá, não sei se é um pouco diferente, né? Porque a minha família é uma família que preza demais o ensino técnico, né? Meu pai fez o ensino técnico, minha mãe fez o ensino técnico, a maioria dos meus tios fizeram o ensino técnico e foi por a partir disso que minha família levou socialmente, né? E aí acabou que era algo que desde pequenininho eu sempre botei na cabeça que eu tinha que fazer CFET, né? Fazer um curso técnico no CFET. Eu ia lá, eu morava do lado, eu ia lá desde criancinha, entrava lá no campus, conhecia o espaço, eu adorava aquilo lá, e na minha cabeça eu ia fazer com os técnicos. Aí quando eu fiz lá uns 14 anos, tava terminando a oitava série, né? Hoje é o nome do ano, eu falei, ó, vou pro CFET, vou fazer o concurso, mas pra quê, né? Pra área, eu não tinha uma noção pra onde que eu ia. E eu queria fazer informática, meu pai me desincentivou na época com os motivos dele lá. E eu pensei, pô, o que que eu gosto de fazer, o que que me interessa, e a única coisa que me interessava com 15 anos era tocar guitarra. E aí eu pensei, não, se eu fizer eletrônica, eu vou aprender a fazer amplificadores de guitarra e pedais de guitarra, que era coisa que era muito valorosa pra mim. E eu entrei na eletrônica pra fazer pedal de guitarra. E isso com 15 anos, né? Não aprendi, não sei se é do curso técnico, aprendi muitas coisas, mas não especificamente isso. E aí, depois de três anos, né, lá em 2003, mais ou menos, eu terminei o curso técnico, passei na vestibulada da UFMG aqui, pra engenharia elétrica, porque eu achei a área muito interessante, vim fazer engenharia elétrica, né? Na época, o meu interesse era muito por telecomunicações, mas quando eu entrei aqui no UFMG, UFMG tem um, não sei se você sabe, né, se os seus telespectadores sabem, o curso de engenharia elétrica aqui do UFMG, ele tem um diferencial muito interessante, que é o certificado do estudo. Então, quando você entra aqui, você faz uns primeiros seis semestres com um tronco comum de engenharia, que em qualquer lugar é igual, né? Mas depois você tem que escolher uma área de especialização. E aí, dentro das áreas disponíveis aqui, tinha a área de engenharia de áudio. Aí, a motivação que eu tinha na época era essa. E aí, eu fui seguir, comecei com hoje, que é o meu orientador, foi meu orientador de mestrado, doutorado e tudo mais, professor na época, que era o tutor do certificado. E aí, ele falou, ah, bacana, você quer conhecer essa área de áudio, só que não tem nada agora pra desenvolver, mas se você acabou de fazer curso técnico, tem um estágio, né? Aí, eu fiz um estágio no laboratório, fui técnico no laboratório um ano, e depois ele gostou do meu trabalho, fiz manutenção de várias coisas, né? De fonte, de oscilocópio, de gerador de sinais, essas coisas. Aprendi, realmente, a parte prática nesse ano que eu fiquei aí. E ele me convidou depois pra fazer iniciação científica, e eu fui fazendo musicadores, né? Finalmente, fizemos musicadores, fizemos musicadores chaveados, musicadores lineares, depois eu participei em projetos de UPS, e foi indo, né? Então, eu entrei na eletrônica meio que uma decisão infantil, de ser desenvolvedor de equipamentos de áudio, e depois a vida vai te levando, né? Hoje eu não trabalho mais com áudio, mas segui até o do mestrado, mais ou menos. E hoje eu trabalho mais na área de trono de potência, né? Mas a decisão foi essa, foi um desejo de criança de desenvolver alguma coisa, e depois a vida acadêmica vai te levando pra outros lados, né? Mas é curioso, foi o motivo desse. Ah, entendi. Eu já tive alguns alunos aqui que trabalharam com pedal de guitarra, inclusive eles desenvolveram o circuitinho, isso aí, inclusive eles tinham interesse de empreender. Sim, isso é bacana. Tivemos alguns alunos que trabalharam com isso aqui também. Você é professor da UFMG há quanto tempo já? Na UFMG, eu sou professor desde 2016, de junho de 2016. Então, já tá fazendo, esse ano faz nove anos, eu acho, né? Eu entrei em 2016 também. Também. Só que eu comecei a dar aula um pouco antes, porque eu me formei na graduação em 2008, né? Você lembra o tamanho da crise que foi nessa época, né? E aí, eu já tava interessado, né? Eu tava dentro do laboratório de pesquisa desde 2005, fazendo iniciação, aquela coisa toda. Já tinha aquela vontade de fazer mestrado, acabei indo pra academia. E no meio do meu mestrado eu passei num concurso no UFMG, dos institutos federais, né? Eu trabalhei quatro anos no UFMG de Betim, aqui é uma cidade próxima, né? Belo Horizonte. Depois eu fiz um concurso no Cefete, né? Onde eu estudei, virei professor lá. E eu falei aqui no final do meu doutorado, abri uma vaga aqui no UFMG, exatamente com o meu perfil, né? Eu vou tentar e tive a sorte de passar e vim pra cá. Mas eu tô em 2016, né? Então, eu comecei em 2010 como professor e 2016 aqui como professor da UFMG, né? Então, tem 14 anos aí de docência, né? Mais ou menos. Só uma curiosidade aí. Aí você hoje trabalha com a parte de eletrônica de... Potência. De potência, né? Isso. O que te motivou a fazer essa migração? Pois é. Como eu comentei, né? Quando eu entrei na engenharia, né? Um dos primeiros contatos que eu tive com os professores foi com esse professor que era tutor do certificado de áudio, né? E aqui no UFMG, o certificado de áudio, ele tinha duas vertentes. Tinha vertentes que eram mais de hardware, que era esse professor chamado Pedro Donoso, que me orientou, né? Depois. E uma vertente mais de processamento de sinais. Eu me interessava mais por eletrônica, por ter vindo do curso técnico, então eu fui fazer essa área de hardware. E esse professor, ele era um dos coordenadores do laboratório de eletrônica de potência, né? Eram três professores, ele era um deles. Ele mexia com áudio e com hobby, porque era uma coisa que ele gostava, mas a pesquisa dele era na área de eletrônica de potência. E o primeiro contato que eu tive, na primeira iniciação que eu fiz, foi para fazer amplificadores chaveados, amplificadores classe D, né? E que era um misto de áudio com eletrônica de potência. Então, quando eu fui desenvolvendo a minha formação acadêmica, eu fui nessas duas linhas. Eu estudei engenharia de áudio, então, além da eletrônica, eu estudei com acústica, acústica, essa coisa toda. Mas também estudava eletrônica de potência. E aí, por uma questão mesmo de logística da UFMG, porque o campus de arquitetura não fica aqui na Pampulha, fica lá no centro da cidade, era difícil de pegar matérias lá e eu não consegui completar os créditos para formar em áudio, eu formei eletrônica de potência. E aí, no mestrado, eu fiz eletrônica de potência aplicada a áudio, fiz uma fonte aviada e tal. Agora, no doutorado, por questões de publicação, de uma área que era mais fácil da gente desenvolver pesquisa, eu acabei migrando para a área de energia. Mas eu sempre fui desenvolvendo essa parte de engenharia eletrônica analógica e eletrônica de potência em conjunto. Uma formação um pouco diferente, que talvez seja mais o braço da UFMG, porque na UFMG os responsáveis pela área de eletrônica analógica são todos os eletrônicos de potência. Exatamente como desenvolveu assim, mas é assim até hoje. Legal. E aí você foi lá e criou esse canal, acredito que muitos dos nossos espectadores aqui conhecem, já devem acompanhar o seu trabalho, que é o canal da eletrônica geral, como eu disse, quase 30 mil inscritos e mais de 2 milhões de visualizações orgânicas lá, tá certo? Vários conteúdos. E eu queria que você falasse um pouquinho assim, como é que surgiu o canal da eletrônica geral? Pois é, também é um caso curioso, que como eu falei, o primeiro contato com a docência que eu tive foi no UFMG, no curso técnico do Instituto Federal de Minas Gerais, e quando eu assumi lá, eu era o único professor da área de eletrônica analógica. Então eu na verdade assumi, a gente dá aula de várias coisas, mas as minhas cadeiras principais eram eletrônica analógica e eletrônica industrial, que era o que eu me formei mesmo. E o que acontece? Betim, imagino que a maioria das pessoas que não são de Belo Horizonte não conheçam muito Betim, Betim é uma cidade muito industrial que tem aqui no entorno de Belo Horizonte, onde tem a fábrica da Fiat, onde tem a Petrobras, então tem esse viés muito industrial, só que uma cidade que tem uma educação média e superior muito fraca. O motivo pelo qual se criou o Instituto era exatamente para tentar dar uma melhorada nesse cenário, para os betinenses poderem aproveitar as vagas de indústria que existiam lá. Só que tinha um problema, que o curso era noturno, a maioria dos alunos que a gente tinha eram alunos muito carentes e alunos que tinham uma distância de formação muito grande. Então a gente estava fora da escola há 20 anos, e esses caras queriam melhorar a carreira deles fazendo com os técnicos, só que é muito difícil, eles têm muita dificuldade, o cara acorda 4 da manhã, trabalha até as 6, não tem muito tempo para estudar, e eu ficava lá tentando, vamos melhorar as aulas, aquela coisa toda para melhorar o desempenho nas disciplinas, mas eu tinha uma reprovação absurda na disciplina, e obviamente a gente não gosta disso, a gente quer ter o melhor desempenho possível para os nossos alunos, e aí eu ficava me matutando um pouco, como é que eu vou fazer para esse povo poder ter tempo de estudar, porque eu sei que eles não estudam, não é porque eles não querem, é porque eles não têm tempo e tal. Aí, por acaso, toda a infraestrutura de comunicação que a FMG tinha era um contato com o Google, então eu tinha o meu e-mail, era o Gmail, eu tinha acesso ao Google Sites, eu tinha acesso ao YouTube, só que na época, falando isso em 2012, começo de 2012, eu procurei, não tinha canais de eletrônica em português, e engraçado, se for ver os grandes canais de hoje, eles foram formados exatamente 6, 4 meses, 6, 8 meses depois do meu. E aí eu pensei, eu vou criar um canal para fazer exercícios de eletrônica para os meus alunos poderem assistir no ônibus. Você vê assim, ele chama eletrônica geral porque era o nome da disciplina que eu dava, chamava eletrônica geral. Então, os primeiros vídeos, se alguém for retornar lá, os primeiros vídeos lá de 2012, era assim, esse é o exercício tal da lista tal, entendeu? Era 2012 lá. 2012 que eu comecei. Mais de 10 anos já o canal. Mais de 10 anos. Só que eu fiquei assim, por muito tempo era um canal de suporte para as minhas aulas, né? Para os seus alunos ali localmente. Localmente. Eu nunca, nunca imaginei que ia chegar um dia e ter 40, 50 mil pessoas assistindo o canal. Aí eu botava lá e assim, só que quando eu saí do IFMG 2014, o canal já estava com uma atração interessante e na época, não sei quando você criou o seu canal, mas na época o YouTube dava a possibilidade de você ver nos analíticos dele a cidade que assistia seus vídeos. E era legal, eu via, gente de São Paulo, gente da Paraíba, gente do Rio de Janeiro, gente de Angola. Pô, que bacana, né? E começou a crescer, crescer, crescer e monetizou. E eu pensei, pô, tem uma coisa que parece que a pessoa está gostando, né? Então, eu transferi a propriedade para minha conta pessoal antes de sair do IFMG e aí eu comecei a postar vídeos. Eu não posto toda semana, né? Eu gostaria muito, mas eu tento postar os vídeos mais bem produzidos, né? E aí eu vou construindo, né? E eu, a partir de, depois que eu vim para cá, eu comecei a entrar mais um viés de aulas que sejam úteis tanto para a gente, mais perfil técnico quanto para graduação, né? E aí foi, foi desenvolver. Então, a motivação foi, foi assim, foi sem querer que o canal foi desenvolvido. Quais são essas? São mais de 150 vídeos já publicados lá? Já, tem mais de 150 vídeos. Os conteúdos diversos, né? Eu tento, assim, eu tento focar em eletrônica analógica, que eu acho que é o grande interesse das pessoas e talvez uma área que as pessoas têm muita dificuldade, então tento contribuir ali, e eletrônica de potência. Tem uma parte de simulação e tal, mas são basicamente essas duas vertentes que é a minha, que é a que eu acho que eu consigo contribuir um pouco, né? E, só que assim, a minha meta no canal é tentar trazer todo o conteúdo básico de eletrônica, de eletrônica analógica de potência para o canal, né? Então, passo séries sobre transistores, aí eu quero cobrir toda a parte, ciclos elétricos, eletrônicos de potência, aí é muito conteúdo, né? Então a gente, eu acho que tem conteúdo mais dez, não, acaba não. Mas tem a meta é cobrir todo esse conteúdo básico, né? Então é isso que eu tento fazer. E sobre os livros, assim, né? Muitas pessoas do, acho que dos nossos canais, né? Elas, além de facilitar para elas essa questão de assistir a aula gravada, que a gente tenta fazer com todo cuidado, com toda qualidade, com toda didática, né? Mas muitas pessoas gostam do livro, de ver o teu livro lá e tal, né? E aí eu queria que você indicasse, assim, não só para a engenharia eletrônica, mas, assim, qual livro você indicaria para a engenharia elétrica como um todo? Em geral, né? Eu até aproveitando, eu tentei, deixando de tirar a bagunça aqui, eu tentei pegar alguns livros que, assim, que eu tenho aqui no meu gabinete, que são livros que eu uso muito, né? Então, por exemplo, na eletrônica analógica, tem vários livros, o conteúdo existe de vários deles, o que eu uso muito, talvez na faculdade se usa mais, esse aqui é uma versão 6 em inglês, mas tem outras também, né? Então, o Cedra e Smith, né? O Cedra, eu até, uma vez, eu tenho um blog do canal também, eu tentei escrever sobre esse assunto também, o Cedra, ele é um livro acadêmico, né? Então, só que ele tem uma didática interessante, ele cobre toda a eletrônica analógica e vai um pouco além, porque o foco dele é microeletrônica, então ele vai um pouco até chegar na eletrônica digital também, mas ele cobre tudo que tem na eletrônica analógica de conteúdo básico, né? Não vai muito a fundo, né? Principalmente na parte de comunicações, que é uma área que eu sei que você fala bastante no seu canal também, de eletrônica para comunicações, isso falta nele, mas todo o resto ele cobre bem. Mas é um livro que, infelizmente, é para engenharia. Eu falo, infelizmente, porque quem tem um perfil de curso técnico, talvez não tenha a base matemática para entender 100% ele. Mas é um livro muito bom, é um livro que eu uso, né? Nas minhas aulas e tudo mais. Para um livro mais, talvez, mais acessível, é o feijão com arroz, né? Bolestade, Bolestade, é... Como sendo mais didáticos, vamos dizer. Ele é didático, é, ele é mais didático e ele tenta navegar nesse interface entre o ensino técnico e o ensino superior. Você não precisa de tanta base matemática para acompanhar. Tem hora que ele fica meio denso, mas ele tem uma divisão de conteúdos que eu acho que é a melhor até do Cedra. Cedra caminhou para isso também, você separar mosfete, separar transistor bipolar, para misturar as coisas. Eu gosto muito desses dois. Eu estou indo para o básico. Mais técnico mesmo, Malvino. Malvino. Malvino é muito bom também, porque ele é bem técnico, né? Então ele tenta tirar um pouco do formalismo matemático, dar umas dicas de montagem, de manutenção. É um bom livro de início, né? Para quem quer começar, na minha opinião. O livro pertence aqui, fazendo um jabá para o pessoal de Minas Gerais, que é de filtros ativos e amplificadores operacionais. Não sei se vocês conhecem. É um livro interessante, super sucinto, sobre amplificadores operacionais. Assim, direto. Aprender base de amplificadores operacionais. Então eu acho que esses livros, assim, o Cedra é um livro mais para uma base teórica mais densa. O Bolestade é aquele livro didático, que é legal para aprender, para quem está aprendendo, já avançar um pouquinho no nível intermediário, digamos. Malvino, para mim, é um livro de entrada bom para quem está na parte técnica. E esse livro aqui, de amplificadores, é um complemento interessante aos demais, né? Eletrônica analógica. E eletrônica de potência é dureza, porque não tem muitos livros. O livro que eu mais indicaria é o livro de eletrônica de potência do Daniel Hart. Eu não tenho ele físico. Para quem está em um nível mais intermediário, é esse aqui, o do Morro. Mas é um livro para quem já está familiarizado com o eletrônica de potência. É um bom livro. Mas o livro de entrada é o Daniel Hart, que é excelente também. Na engenharia elétrica, de uma forma geral, é difícil, né? Tem muitas áreas. Mas é uma... O que eu acho interessante, para quem está querendo começar, livros bons, livros de circuitos, né? E um livro bom de circuitos. Porque circuitos da teoria... Eu quero não ter a teoria, né? Mas é um bom livro. A que eu mais gosto é um livro velho. Eu acho que eu não tenho ele aqui para mostrar. Mas é um livro de análise de circuitos elétricos do John O'Malley. É um livro da coleção Schaunt, uma coleção... Ah, coleção Schaunt. Legal. Muito famosa. E é um livro que eu estudei no curso técnico. E eu acho o melhor livro de circuitos elétricos, porque ele pega a teoria bem, assim... O que você precisa, sem inventar muita moda, e senta o cabelo em exercício. Então, para quem quer aprender análise de circuitos, né? Para depois, se quiser entrar mais um pouquinho, detalhezinho na teoria e tal, eu acho que esse livro do John O'Malley é o que eu mais gosto. Eu usei o livro técnico já faz mais de 20 anos, eu não tenho ele físico mais. Mas eu tenho ele em PDF, né? Minhas recomendações seriam mais essas, né? Para essa área de eletrônica e circuitos, que é a que eu trabalho com mais frequência, né? É interessante, né? Porque, assim, você indicou vários livros aí, né? E termina sendo... Às vezes, o nosso curso termina sendo uma mistura, né? Uma mistura de tentar resgatá-lo. E o melhor de cada uma daquelas metodologias, de cada uma daquelas... Sim, 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 né? É, a gente... É, assim, é bom você fazer uma mistura, porque cada livro tem uma abordagem. E aí, quando você pega várias visões, é igual uma conversa de gêneros, né? Você tem várias escolas ali, você tem que trazer tudo e tentar montar o melhor tipo de curso, né? O próprio Cedra, que eu uso aqui mais regularmente, eu mudo a ordem. Eu, então, essa parte aqui, eu acho que não é bom falar agora. A gente faz uma salada ali daqueles conteúdos para melhorar o aprendizado. O foco é aprender, né? O foco é o aluno aprender, né? É verdade. E hoje, assim, você já formou diversas pessoas, né? Ajuda milhares de pessoas mensalmente com o seu conteúdo. Quais são as oportunidades que você enxerga hoje, assim, para o mercado de trabalho, para essas pessoas que assistem o seu conteúdo, né? Assistem os nossos conteúdos, as pessoas que você forma. Quais são os conselhos que você dá, assim, né? Em termos dessa criação e recebimento de oportunidades para eles. O que é que você diz, assim? Eu acho que a área de eletrônica, né? É uma área que é muito generosa, vamos dizer assim. Porque, lógico, você tem diversos nichos da eletrônica, na própria eletrônica analógica, na eletrônica de potência e tal. Mas é uma área onde você pode, primeiro, você pode se desenvolver de forma mais autodidata, até um certo ponto, né? Eu sempre recomendo, faça cursos formais, porque os cursos formais te dão uma base mais ampla do que estudar sozinho. Mas dá para você ir no autodidatismo e aprender os conceitos básicos da eletrônica. É uma área que você pode ter desenvolvimento de produtos e instituições de uma forma até com baixo custo de investimento, né? Então, eu vejo hoje a eletrônica como uma área onde você pode criar negócios, você pode criar empresas, você pode se qualificar e aproveitar oportunidades, algumas oportunidades de empresa. Algumas precisam de mais especificação, mais qualificação do que outras, mas é uma área muito ampla, né? Mesmo a gente não vivendo num país que seja um país de grande inovação, de grande centro de desenvolvimento, né? Que seria excelente, que teria oportunidades transbordando, né? Mas a gente consegue ter esse cenário. Eu sou muito preso ao mercado aqui do Sudeste, né? De Belo Horizonte, tem um pouco de influência lá de São Paulo, do Rio, né? Mas eu vejo que essas áreas de eletrônica, principalmente agora com IoT, uso de hardwares open source, né? Arduinos e Raspberry e tudo mais, criou um mercado muito amplo, né? Se eu pegar o exemplo, e é bom para quem se interessa por essa área, eu acho que muita gente vem por causa desses hardwares, né? Que tem muito conteúdo na internet e tal. Que tem muito mercado. Vou pegar alguns exemplos aqui de conhecidos nossos aqui, que abriram empresas, né? Por exemplo, aqui, a gente tem muitas empresas que desenvolvem soluções de IoT para a indústria, para a medição, para a smart meter e tal, que faz uma mesclagem dessas medições com software. Então, a gente tem uma empresa de uns colegas aqui, que chama SolarView, que é muito famosa na área de energia fotovoltaica, que faz monitoramento fotovoltaico. Começou exatamente com dois apaixonados de eletrônica, que trabalhavam aqui no FMG, no laboratório, que começaram a desenvolver o seu próprio... Como chama? O próprio sistema de monitoramento de sistema fotovoltaico. Que era um cubiboard, era uma plataforma open source, que conversava com o protocolo, com os inversores que estavam sendo homologados pelo Inmetro. E daí começou uma empresa hoje, que tem mais de 50 funcionários, 200 milzinhas, né? E você tem a área de automação, domótica e tudo mais. Então, a eletrônica tem essa possibilidade. Uma dica que eu dou para quem quer abrir negócios em eletrônica, e não quer entrar com competição chinesa, que é muito ferrenha, ela tem uma vantagem que tem muitos setores da eletrônica que são locais. Então, você pensa, por exemplo, automação residencial, por exemplo. Os produtos podem ser diversos, só que não vai acontecer de uma empresa da China ou dos Estados Unidos vir à sua cidade, criar uma rede de distribuição para atender a Dona Maria da esquina, entendeu? Então, você consegue criar empresas que atendem um certo ambiente local, porque tem setores que são locais, né? Então, automação, essa parte de sistema fotovoltaico, integração. E a eletrônica, ela entra de cabeça nisso, porque você pode desenvolver seus próprios produtos, você pode desenvolver toda a plataforma, você pode criar negócios com isso. Então, eu acho que a eletrônica é muito interessante por causa disso. O nosso mercado, como uma forma mais ampla, eu acho que tem essas oportunidades, seja de manutenção, seja de você criar soluções customizadas para clientes a partir da eletrônica básica, seja eletrônica digital, com eletrônica analógica, potência e tal. Então, é uma área gratificante, né? Acho que para quem se interessa em se desenvolver, tem mercado, né? E para quem quer trabalhar com empresa, e também, assim, se você se desenvolve a ponto de trabalhar com desenvolvimento, mais hardcore, de alta potência, lógico, você tem que ter uma formação um pouco mais formal nisso aí. O mercado brasileiro e mundial é muito aberto ao profissional brasileiro, né? A gente aqui no FMG, a gente forma, como o das universidades federais, né? Forma mestrado, doutorado, e a gente pensa assim, pô, mas esse cara vai trabalhar onde? Não tem problema, esse cara, se ele não achar uma empresa que queira absorver daqui, ele vai para fora. É absorvido. Então, é um mercado que é interessante, porque você pode, resumindo, né? Você pode se desenvolver, estudar por conta própria, tem muitos cursos excelentes, por mais de curso técnico, curso superiores no Brasil, privados e federais, né? E você consegue criar seus próprios negócios. Então, eu acho que é uma área formidável. É uma área formidável. Uma área que se desenvolve, apesar de crises, né? Eu acho que, realmente, para quem quer começar, é uma área muito boa. É uma área muito boa. Legal isso que você está dizendo, porque, assim, a minha próxima pergunta está bem de acordo ao que, assim, a continuação, vamos dizer assim, ao que você está falando, né? E para o profissional, vamos dizer assim, hoje, o que é que ele precisa fazer para se destacar como engenheiro eletrônico, como profissional da área... Na área de eletrônica, né? Olha, para se destacar, eu acho, assim, a primeira coisa que quem entra nessa área, seja um robista agora, alguém que está apaixonado, o que quer desenvolver, tem que ter em mente. A eletrônica não para, né? Ela não para. Você pensar o que a gente viu de eletrônica desenvolvendo no tempo que a gente começou a estudar até agora, né? É impressionante. A eletrônica não para. Então, não dá para você entrar nesse setor, independente dos nichos, né? Que você vai trabalhar, nicho de manutenção, nicho de desenvolvimento, nicho de business, sei lá o quê, não importa. Você não pode parar de estudar e de entender as novas tecnologias. A eletrônica é, naturalmente, uma área multidisciplinar. Então, não é só aprender sobre os dispositivos, os transistores e os microcontroladores. Existe um mundo por volta, né? Então, você pode começar com essa parte que é mais mecânica, de fazer placas e tudo mais, mas você tem que aprender um pouquinho sobre telecomutações, aprender um pouquinho sobre eletromagnetismo, aprender um pouquinho sobre o processamento de sinais, sinais de sistemas, e vai construindo o seu conhecimento aos poucos. Mas você tem que se atualizar o tempo todo. A primeira questão é essa, você tem que se atualizar o tempo todo dentro do seu nicho, né? Obviamente, é muito amplo, ninguém sabe tudo da eletrônica, mas, ah, vou trabalhar com IoT. Beleza, então você tem que estar atualizado com os microcontroladores, com os sistemas que estão chegando, com o que é comunicação, as limitações da comunicação, as programações, não tem jeito, né? Então, a primeira coisa o profissional tem que entender é estudar sempre, até morrer. Então, a primeira questão é essa. E a outra é quanto mais você agrega de conhecimentos externos, mais nas fronteiras você vai estar, e isso gera mais oportunidades, né? E, por outro lado, a eletrônica, e tenha em mente também, que a eletrônica é uma das áreas, talvez as principais das áreas da engenharia elétrica, eletrônica, onde você tem que fazer um misto entre a prática, né? Então, você tem que fazer placa, você tem que fazer montagem, queimar dedo no ferro de solda, você tem que ter essa habilidade, né? E você tem que estudar teoria, né? Você tem que ter esse misto, porque só a prática não te explica os fenômenos, só a teoria não te explica os problemas da prática. Então, você tem que ficar naquele vai e volta constante, né? E se você tem essa habilidade, lê bastante, tem vários artigos, né? A gente tem artigos muito densos no I3E, você tem revistas muito boas de aplicação eletrônica, né? Você tem canais de YouTube fantásticos que trabalham com montagens, né? O próprio WRKids, hoje é uma referência nessa área, muito boa, tem os cursos dele. Você pode ir estudando, mas também aproveita o fato que a eletrônica é uma... A maior parte da eletrônica é barata, né? Então, faça os seus próprios projetos, manda as suas próprias placas, fica de olho no que tem no mercado, porque toda hora tem um CEI novo, tem um transistor novo, tem uma tecnologia nova, tem blogs, aprenda inglês, primeira coisa, aprenda inglês, existem blogs internacionais que são dessa área de eletrônica que são fantásticos. Na minha área de eletrônica de potência, por exemplo, dá até uma recomendação de um blog que eu adoro, chama Power Electronics News. É um blog que o cara faz review de CEI, ele tem conteúdo educacional, tem coisa para você aprender e ficar consumindo notícias da área de eletrônica o tempo todo. então, se você for uma pessoa que estuda constantemente, testa, estuda teoria, faz a prática, e não se compre com a vida na questão profissional, você vai ser diferenciado, não tem como fugir, você vai ser diferenciado. É uma área que ela premia o esforço de quem gosta dela mesmo, eu acho. Na sua fala, você falou de diversas referências que você tem, mas se você pudesse dizer as principais, vamos dizer assim, quais seriam? Aí depende do setor, porque referências, vamos lá, vamos tentar, referências de conteúdo, lógico, além dos livros didáticos e tudo mais, referência de conteúdo, eu tenho, o Wagner, eu acho ele uma referência da área, confesso, eu não assisto o canal dele com frequência, porque o canal dele não é feito para quem é professor, ele é feito para quem está aprendendo, mas eu acho assim, o que ele conseguiu construir nessa área, o volume de conteúdo, os vídeos que eu assisto dele são vídeos que são muito, muito bons, assim, ele realmente tem domínio do que ele está falando, ele não fala muito bobeira, quer dizer, não fala muito bobeira, ele não fala bobeira, né, e ele consegue viver dessa produção de conteúdo, é impressionante, eu acho que, assim, é uma referência pelo mérito, né, uma conquista muito grande que ele faz. Para empreender na área de um grande empreendedor e, assim, ele ajuda demais, porque ele tem conteúdos, você basicamente ele está criando uma visão dele, é criar uma biblioteca visual de eletrônica e realmente é uma biblioteca formidável, são mais de 3 mil vídeos, então basicamente ele cobriu tudo, né, sem contar os cursos dele, que são bons cursos, eu não consumi nenhum deles, mas não tem como você fazer bons vídeos e fazer maus cursos, não tem jeito, os cursos com certeza são muito bons, então, nesse setor de conteúdo, o Wagner é uma referência, assim, né, agora, nos outros setores, né, acaba que a gente é professor, a gente é acadêmico, eu tenho referências de professores, de pesquisadores, por exemplo, eu tenho referências da minha área, professor Johan Collar, professor Duchamp Oroevich, que são grandes pesquisadores na área, muito, muito criativos, né, o José P. Guerreiro, que são professores, são pesquisadores da eletrônica de potência, eu tenho referências de laboratórios de pesquisa, por exemplo, a minha maior referência é o CIPES da Vigina Tech, porque eu acho que tem um modelo de negócios, digamos assim, em inovação, em parcerias com a indústria, que eu acho que é uma referência para o resto do mundo, mas isso são minhas referências acadêmicas, né, agora, minha referência como profissional, eu tenho muita referência nos meus professores, né, o professor Pedro Donoso, o professor Porfírio Cabaleiro, o professor Paulo Seixas, que são os fundadores do meu laboratório de pesquisa, porque, primeiro, o Pedro, ele é responsável pela minha trajetória, então, eu tenho uma admiração e uma reverência a essa pessoa muito grande, né, é um grande amigo, hoje, tem a sorte de ser um grande amigo, e os outros dois professores, né, que são daqui do FMG, eu tenho como referência, porque o Porfírio é um nerd de carteirinha, o cara sabe tudo de eletrônica de potência, e o cara aposentou faz três anos, ele está ali agora, no laboratório, liga, assim, sexta-feira, a noite, a gente já viu que um CI super legal da Texas, é o cara que respira esse negócio com uma profundidade, e te ensina muito, eu aprendi muito sobre montagem, sobre essa parte PCB com o Porfírio, né, e o Paulo é um gênio, eu sei que são pessoas que não estão na mídia, né, mas são pessoas que são referências profissionais para mim demais, e aí, cada hora eu estou na referência, né, mas as principais que eu diria são esses três professores, que para mim são muito importantes, essa minha informação, e o brasileiro, o Wagner, que é uma grande referência de conteúdo, né, então, em suma, é isso aí. Você falou sobre essa questão, né, do engenheiro eletrônico para ele se diferenciar, ele se destacar, ele precisa estar sempre se atualizando, acompanhando as mudanças à medida que elas ocorrem, é uma coisa que eu digo muito nas minhas aulas aqui, e aí, se você pudesse dizer assim, quais são as novas habilidades do engenheiro eletrônico? Ué, habilidades, eu acho que é interessante você pensar em nichos, né, tem as habilidades técnicas, né, que eu acho que, além do domínio da eletrônica, que vamos chamar eletrônica de dispositivos, circuitos básicos, os blocos fundamentais que constroem a eletrônica, você tem que dominar, eu brinco com meus alunos aqui, que se eu chegar de supetão na casa dele, jogar um copo d'água na cara e pedir para eles falarem quais são as equações de aplicadores operacionais, tem que saber, né, não me enganou isso, se tem coisa, você tem que saber no sangue, né, então essa parte corda eletrônica é do sangue, agora tem as habilidades extras, então a programação, a parte de comunicação, a parte de eletromagnetismo, compatibilidade eletromagnética, né, isso é importante porque aí você entende como que a eletrônica interage com o mundo, né, essas são habilidades técnicas, mas eu acho assim, não só isso, né, no mundo de hoje principalmente, e eu vejo que talvez a gente que fica mais velho começa a ter os conflitos geracionais com os alunos, é uma coisa que eu vejo muito assim, que as habilidades, que os soft skills, que são muito importantes para o engenheiro, apesar de que muita gente acha que a gente só faz conta, estão se perdendo, né, então você tem que saber conviver com pessoas com outras pontes de pensamento, outras escolas de pensamento, com outras habilidades, e tentar extrair delas o melhor para o seu desenvolvimento em equipe, eu acho que, ou seja, saber conviver com outras pessoas, saber colocar as suas questões de uma forma clara, saber se comunicar, é extremamente importante, e eu acho que é um investimento que se alguém não tiver isso natural, é algo que tem que fazer, saber vender seu peixe, saber apresentar de uma forma clara o que você está fazendo, qual que é a contribuição daquele trabalho, o que você tem de diferencial, esses soft skills, sejam talvez as habilidades tão importantes quanto a técnica, e eu vejo que muitos engenheiros estão se formando hoje, deixam isso um pouco de lado, são mais fechados, não gostam de conversar muito, mas assim, isso tem que desenvolver, porque não existe mais você ser um engenheiro, pegar um projeto grande, e você resolver sozinho, vai ter o cara do design, vai ter o cara da mecânica, vai ter o cara da comunicação, o cara do marketing, você tem que fazer o seu projeto caber em uma caixinha de tanto por tanto, isso é uma comunicação, então assim, eu acho que para o profissional é tentar, quais são as habilidades técnicas que não tem que fugir, você tem que ser muito bom tecnicamente, e como a gente acabou de falar, evoluir constantemente, mas ter essas habilidades de comunicação, de entender, como eu faço um gerenciamento de projeto, um gerenciamento ágil, um gerenciamento mais tradicional, grande e tal, entender como são essas conversas do meio empresarial, é importante, e saber buscar informação, coisa importante, saber construir conhecimento, você mesmo, saber buscar informação, saber teorizar sobre aquilo que você está vendo, e aí acho que você dominando esses nichos, você vai ser um profissional fora da culpa. E acerca da atualização, você falou, como é que você, você, como você se atualiza, porque muitas vezes, o estudante, o profissional que assiste isso aqui, ele está, além da gente falar, ele quer saber como a gente faz o seu pergunto, por isso que eu pergunto assim também, a questão das referências, quais são as suas principais, porque a pessoa vai dizer, eita, é uma referência daquele cara ali que eu admiro, que eu gosto do trabalho dele, então vou atrás também, para construir isso aí. Então, e você, como você se atualiza hoje? Eu acho assim, pela nossa carreira de professor universitário, a gente é obrigado a se atualizar dentro da nossa área de pesquisa. Então, assim, o meu conhecimento tem eletrônio de potência, eu acabo me atualizando meio que de forma inerte pelo meu trabalho. Então, eu tenho que ler artigos constantemente, eu faço revisão de artigos o tempo todo. Então, na fronteira do conhecimento, eu sou bombardeado de conhecimento o tempo todo. Então, eu participo de banca, eu participo de TCCs, então, estou sempre vendo coisas sendo desenvolvidas, além de ter que orientar os meus alunos nas pesquisas. Então, isso acaba, eu consumo inovação o tempo todo. aqui no FMG, a gente tem muito contato com empresas, então, para fazer um projeto de pesquisa, a gente vai na empresa, a empresa vai trazer os problemas dela, a gente vai tentar conversar no mesmo jargão, postar, fazer projetos que fazem sentido para eles. Então, isso acaba fazendo uma retroalimentação de o que tem no mercado, como o mercado lida, e a gente acaba sendo totalizado pela própria carreira. Agora, fora da minha carreira, eu sou assinante de alguma, também, não é muito fácil para as pessoas seguirem, eu sou assinante do I3E, então, eu recebo constantemente revistas, que são artigos, mas não são aquele artigo de conferência e tal, mas é uma revista sobre temas, não deixei nenhuma aqui, não tem algumas no armário, o pessoal fala o futuro da energia, então, vem falando sobre alguns artigos, falando como é que vai ser o Smart Grid do futuro, então, isso é uma fonte de atualização. Além disso, como eu falei, eu sigo canais no YouTube, técnicos também, não vou falar que é só isso que eu vejo no YouTube, mas eu sigo o que o pessoal está fazendo, tem alguns canais que são, que tentam fazer aquela técnica de entretenimento que eu gosto muito, por exemplo, o Great Scott, que é um canal internacional, o Afrotec Mods, então, eu vejo o que eles estão falando, ali vai ter alguma atualização, o Great Scott, eu recomendo para quem se interessa, porque ele traz conceitos, mas com coisas novas, ele tem parceria com a mouse, então, ele tem acesso a diversos produtos, ele está constantemente fazendo vídeo sobre isso, é legal de ver essa abordagem dele, e os blogs, como eu falei, esse Power Electronic News, eu leio com frequência, e aí eu vejo o que tem no mercado, acabaram de desenvolver uma fonte GAN, assim, traçado, então, eu tento consumir notícias da minha área, além da parte técnica que vem da minha carreira mesmo, que eu tenho que acompanhar, faz parte, e vale a pena, eu acho, para quem quer acompanhar essa parte mais profunda de tecnologia e tal, óbvio, assinar o IN3E é muito caro, não vale a pena, se está na faculdade, você tem acesso de graça, mas fora dela é muito difícil, mas você tem hoje, e eu recomendo, na área de eletrônica de potência, que talvez seja aquela que eu tenho mais contato, você tem, a Sociedade Brasileira de Eletrônica de Potência, as revistas técnicas que eles têm, são acesso gratuito, são open access, então, quem quer, e muitos deles são artigos em português, então, para quem quer ver o que está sendo produzido de conhecimento em eletrônica de potência, é só procurar a revista de eletrônica de potência da Sobraepe, que é a Sociedade Brasileira de Eletrônica de Potência, tem acesso a aquele conteúdo, é bom, dá uma lindinha, vê os temas que interessam, é uma forma dessa parte mais de desenvolvimento, mais profundo, e ver esses canais no YouTube tem muita coisa boa, e esses blogs, achar bons blogs, eu acho que é uma forma de você se atualizar de uma forma suficiente, para não ficar para trás, e pelo menos saber o que está acontecendo, né? Eu posso. Entendi. E quando você fala de acompanhar, eu queria saber, eu queria que você dissesse, as pessoas aqui, que quisessem acompanhar o seu trabalho, onde é que eles te encontram, como é que eles acompanham o seu trabalho, como é que eles podem fazer isso aí para se atualizar com você? Claro, obrigado. Ué, a principal fonte, assim, talvez de um interesse mais amplo, é o canal, Olha Tranca Geral, né? Você acha no YouTube, digitando lá, acho que é Elte Geral, o logo dele, o arroba dele, Elte Geral, lá tem vários conteúdos, e é interessante, eu tento responder, se não todos, a maioria dos comentários que fazem. Então, você faz um comentário lá, sobre alguma dúvida específica, eu sempre tento responder, às vezes, uma coisa mais específica, eu passo o meu e-mail, que é o eltegeral13, arroba gmail.com, pode mandar e-mail, também, se assim, sempre que eu puder, eu respondo. Tem o meu blog, que é o blog eltegeral.com.br, que eu tento colocar conteúdos extras, não tento só reproduzir para os vídeos, eu coloco coisas que eu acho interessante ali, para as pessoas aprenderem um pouco mais, então, essa parte mais de geração de conteúdo, são essas duas fontes, e para quem quer acompanhar o professor Tiago, o link não é dos mais amigáveis, mas você pode ir no www.cpdee.fmg.br barra tio, não é tio mesmo, TR Oliveira, o link é horroroso, o link aqui da UPMG, que é onde eu tenho lá o meu site profissional, eu coloco lá os meus artigos, as minhas orientações de TCC, mestrado, doutorado, eu tento manter constante essa produção bibliográfica que a gente tem aqui, basicamente são essas três, também esse link horroroso, se você digitar no Google TR Oliveira, Tiago Ribeiro de Oliveira, acho que vai chegar lá mais fácil, mas tem esses três canais para poder me acompanhar. Tiago, eu queria te agradecer, está certo, a disponibilidade de tempo, compartilhamento de conteúdo, que você faz maestralmente, compartilhando seu conteúdo com as pessoas, e estou muito feliz de ter me conectado aqui com você, fazendo essa conversa com você, e acredito que esse conteúdo vai contribuir bastante aqui com os nossos espectadores, com os nossos alunos, com os profissionais da área elétrica e eletrônica que a gente busca fazer conteúdo. E queria que você deixasse uma mensagem final aí, antes de eu encerrar. Bom, gente, primeiro eu gostaria de agradecer demais essa oportunidade aqui, eu acho importante a gente ter essa troca de figurinhas. Uma mensagem que eu tenho é assim, para quem gosta dessa área de eletrônica, sigam o canal do Jalbert, é um canal muito bom, e não se contentem só com o conhecimento que vocês têm agora, busquem constantemente evolução, conhecimento, como a gente falou aqui, que essa área de eletrônica, essa área de engenharia é uma área muito importante, se você olhar para o mundo como hoje, como ele está hoje, o que está vindo para o futuro, energia renovável, carro elétrico, aquela coisa toda, a gente precisa de engenheiros, a gente precisa de gente qualificada, então não tenha medo, o mercado vai contemplar quem se esforça, então acredita nisso, continue estudando, aproveita os conteúdos que a gente faz, e bora para frente. Beleza, então para você que assistiu o vídeo até aqui, queria agradecer, mais uma vez, coloca aqui nos comentários se você já assistiu ao vídeo do professor Tiago, se você gostaria tirar alguma dúvida com ele aqui através desse vídeo, coloca aqui nos comentários para a gente poder interagir, e não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com quem você goste, curtir esse vídeo, tá certo? E beijo grande, forte abraço, e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!